Eu sei que eu não aparento ser O cara certo pra você Mas sempre que nós se tromba Desperta a loucura e o tesão Nem tava pensando em me envolver Mas o que é que eu vou dizer Se as suas amigas falarem que eu não presto Você só dá razão, então Se quiser acreditar, tudo bem Se quiser me visitar, você vem Se quiser em segredo, eu te faço o segredo Prometo, também não conto pra ninguém Vira forte pro meu ouvido, vê que eu tiro a sua calcinha de rei Perto de santa, mas não me engano E sabe me satisfazer E o que ninguém sabe, ninguém estraga Eu adoro essa marca que faz quando tem alguém por perto Nunca desce do salto Só lá em casa, gemendo acorda todo prédio E na rua nem demonstra perto Na cama eu sou seu predilégio Que te fode sempre no... No caso de quatro ou de lado Ela pede pra me obedecer Pede que eu bato, que eu boto pressão Até a perna dela tremer Prioridade é só te dar prazer Verdade eu nem presto beber Mas deixa quem quiser falar Que vale, que vale Se quiser acreditar, tudo bem Se quiser me visitar, você vem Se quiser em segredo, eu te faço o segredo Prometo, também não conto pra ninguém Se quiser acreditar, tudo bem Se quiser me visitar, você vem Se quiser em segredo, eu te faço o segredo Eu te faço o segredo Eu te faço o segredo